Rede de Farmácias Drogal, você tem que aproveitar, tem promoção na Drogal, gente, a nossa farmácia é Piracicabana e sempre com promoções incríveis, ó, da Bozano, hein, desodorante, aerosol, Bozano, sabe quanto, gente, 150ml? 9,99 é o melhor preço, mas melhor ainda, hein, se você levar dois da Bozano, você vai pagar apenas em cada um, 7,49, gente, não, ninguém tem, ninguém tem esse preço, 7,49, tem mais promoção, colestom, que é a tinta adequada pra você deixar seu cabelo lindo, que nem da Ivete, ficou bonito, né, olha só, 21,85 já tá barato, você levando duas, você tem o cabelo um pouquinho maior, você tem que levar duas mesmo, né, geralmente, você vai pagar 17,40, tá muito barato, não, 17,40, manjo tudo, aprendi com o Ivan, olha só, gente, tem também gel de limpeza antibacteriano, sabe quanto? Garninha, é bom, né, é, opa, é uma das marcas mais top que tem, Maria, 24,99, entre farmácias drogal, quer mais informações, 3401-3000, drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é drogal.